Fala galera tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí a data de lançamento da terceira temporada de Demon Slayer É isso mesmo Demon Slayer a terceira temporada e sua data de lançamento Beleza? Falando essas coisas galera bora começar com o vídeo Bom galera como sabemos aí terminou a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco aí do distrito do entretenimento E tivemos aí já informações de que terá aí a terceira temporada com o arco aí da Vila dos Ferreiros E lembrando que teremos aí galera dois Hashira Mitsuri, Kanroji e também aí Mushiro Tokito A Hashira do Amor e o Hashira aí da Névoa E muitas pessoas aí perguntaram aí qual é a data de lançamento aí da terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba com esse arco aí da Vila dos Ferreiros Bom galera a gente aí vai fazer o que? Se basear desde a primeira temporada até a sua segunda temporada Nos três arcos aí que tivemos até agora Digamos eu falo três arcos mas aí seria a primeira temporada Depois aí o arco do trem infinito e o arco aí do distrito do entretenimento Bom galera a primeira temporada terminou aí em abril de 2019 E depois de um ano e seis meses conseguimos aí assistir aí o filme de Kimetsu no Yaiba o trem infinito É isso mesmo ele foi lançado em outubro aí no Japão de 2020 Então aí conseguimos assistir esse filme maravilhoso E depois aí o arco do distrito do entretenimento ele foi lançado em dezembro de 2021 Então assim galera se a gente basear aí no caso a primeira temporada com o trem infinito foi de um ano e seis meses Se a gente se basear nisso no caso seria agosto de 2023 aí a data de lançamento aí da terceira temporada de Demon Slayer Mas se a gente se basear aí com o arco do trem infinito e o arco do distrito do entretenimento Seria um ano e dois meses Então no caso aí eles encurtaram bastante galera eles encurtaram aí em torno de quatro meses E se fizermos aí no caso a conta do arco do trem infinito com o arco aí do distrito do entretenimento Que é um ano e dois meses no caso galera seria aí 2023 no mês de abril O lançamento aí do arco da Vila dos Ferreiros E se a gente galera encurtar aí mais quatro meses aí vai ser em torno de dez meses Daqui a dez meses poderemos ter aí o lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Então aí daria em torno de dezembro ainda desse ano de 2022 Então assim galera no mínimo aí podemos estar assistindo a terceira temporada de Demon Slayer Em dezembro de 2022 no mínimo e no máximo aí agosto de 2023 É em torno aí dessas partes fazendo a contagem da primeira temporada de Demon Slayer Com o arco aí do trem infinito e depois do arco do trem infinito com o arco aí do distrito do entretenimento E lembrando galera vamos ter aí a mesma quantidade de episódios que tivemos aí no arco do distrito do entretenimento Que foi 11 episódios Será a mesma coisa aí com o arco da Vila dos Ferreiros Porque aí no caso eles contam basicamente a mesma quantidade aí de capítulos do mangá E lembrando galera falando aí em mangá Eu vou trazer aí a continuação aí do final aí do arco do distrito do entretenimento É isso mesmo é aquela série no canal que temos aí continuando anime através do mangá E claro aí eu vou trazer aí começando com a reunião das luas superiores Claro se você não quer perder se inscreva no canal ativa o sininho e deixa seu like E também aí galera compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Então é basicamente isso galera Temos que esperar a terceira temporada Uma data de lançamento entre dezembro desse ano até agosto de 2023 No momento essas informações que eu tenho pra vocês E obviamente todas as novidades que vamos ter aí da terceira temporada de Demon Slayer Eu vou trazer aqui no canal Beleza? Galera na descrição eu vou deixar aí o meu link direto do meu Instagram Que é arroba canal do Bucky Toda vez que sai um vídeo novo eu posto lá no Instagram Todo mundo me seguindo lá galera no meu Instagram Também vou deixar aí o grupo do WhatsApp do canal do Bucky O link direto aí pro meu grupo do WhatsApp Lá você pode fazer amigos, falar sobre anime, divulgar o seu conteúdo do YouTube Claro, sendo aí um conteúdo lícido Então galera eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior Um salve para o Tyson Andrade Para o meu amigo aí Mike Soares Para o meu outro amigo Caio Duarte Para o Edu Para o William Para o Tanjiro Para o NTL Reviews E o último aí ITZ Ninja Um salve e um abraço para todos vocês Galera se vocês querem salve aí no próximo vídeo Eu vou escolher algumas pessoas Que fazer aí qualquer tipo de comentário E colocar a hashtag Canal do Bucky Tudo junto É a hashtag Canal do Bucky Tudo junto Você faz seu comentário lá Bucky Gostei do vídeo Hashtag Canal do Bucky Quando eu vou mandar um salve Eu vou estar mandando um salve para quem colocar aí Hashtag Canal do Bucky Beleza? Então galera o vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau tchau